Copo cheio, os mentes vazias, é só mais uma house party Vimos duas xarás, criamos birita, uma pra mim, outra pra uma, outra pra mauri Lagostas, ostras e gambas, moças, grossas e cambas, sangria, casa de praia, calções e havaianas Camisa aberta, ouro no pescoço, tipo Donha Havana, fazer um coro numa amiga da Rossana Até os meus últimos dias, copos no ar e tem bebida A bater o coro numa cestas, sempre com irmãs, negras e família Ai eu amo essa vez Uma taça de champanhe, por aqui tá tudo bem, diz-me lá e por aí man Fuck me on from the city, niga aqui tá tudo fresco, curti um skype com o em Problemas nunca faltam, mas to sempre uma boa, vida ta tão doce, tudo sobra uma de soa Já tos preparada, ainda venhas embora, brigando as tuas coisas, vamo vira dessa zona Estosa, pare e repara Pra família tiver fiz tudo bem, o resto vem com calma Eu só quero tá com os bros, eu só quero tá com a fama, eu só quero muito amor, niga Os anos passam, mas um continuo mesmo, niga E eu só quero celebrar a vida, alguém é um reino livre e transa, com mais pedido E não esqueço que os queremos ficar fly, e essas brancas todas querem me tocar Ela estão atrás de mim, eu já não sei o que fiz Nós não apoiem abraços e o boi que ela sabe que o suegue é capim Então, barulho, traz a bebida, vou celebrar a vida Tua puça é fresha, o suegue é dope, vivo o tipo em teu vida Até os meus últimos dias Copos no ar e tem bebida A bater o cor em umas cintas Sempre com umas niggas e família E eu amo esses amazします Eu amo esses amazes Eu amo esse amor exceptimiento Eu amo esse amor Saio do skype com a baby, minto que eu vou dormir Só que eu só tenho nigga crazy, recebo uma mensagem do MG e ele disse Mec é família, tenho biva, toco umas novinhas que seis dez Tamo na cozinha, nem parece que a casa é minha Só que eu desci, vi que o mambo era leve Me diz que eu não trabalho, tipo uma empresa em greve Uma disse, vim no secret que vocês, tom ideias pra tua amante Eu disse, nem tudo brilha ouro, ela disse É verdade, as vezes é diamante Eu sorria pelo que ela dizia, enquanto o copo servia Bebia, sou diferente dos outros, não viste no Twitter? E ela disse, não me iludas, sei que não serei a tua única Depois que teus amiguinhos vão ter nascos e músicas Não me confunda com as niggas, olha bem pra mim Sou muito diferente das niggas, ela diz Todos dizem eu mesmo, eu mesmo lero lero Vou ficar contigo porque eu quero de ti, nada espero Fica com o céu, fica entre nós, roupas no tapete Pegando um tapete, noite na relax Ela toma a dica flex, som do fundo é rich sex Party dela é tão quente, mas até numa sou fresh Damn Elas querem a nigga, então tem a nigga Elas querem um privado, então tem um privado Eu não posso declamar Só posso pôr a mão no ano e brindar Só posso pôr a mão no ano e brindar Agradecer a tudo que a fama traz Toma atrás Mas quando vou pra casa é só por ser minha Apesar de tudo traz a minha vida Eu só quero estar do teu lado Eu só quero estar do teu lado As pequenininha abraçadas Abraçadas Eu só quero estar do teu lado 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 Obrigado.